Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pra galera que tá me perguntando sobre promoção de iPhone tem muita gente perguntando sobre promoção principalmente em produto Apple, né? Tem link aí na descrição, galera dá uma acessada, uma conferida tá rolando bastante promoção a gente tá fazendo várias lives aqui acompanhando as melhores ofertas e tá rolando promoção boa se você tá querendo presente de Natal, presente de Ano Novo se você tá querendo se presentear ou dar o presente pra alguém que você gosta acessa o link na descrição e dá uma conferida iPhone 14, 13, 12 cara, preços bem legais, tá? Bem legais mesmo esse vídeo é rapidinho só pra trazer pra vocês acessem os links da descrição, dá uma conferida o carregador original da Apple também tá rolando promoção muito boa então é uma oportunidade incrível pra você que tá querendo comprar o seu smartphone renovar o seu smartphone querer comprar um modelo aí pra você poder estudar trabalhar, pra você poder fazer suas coisas com mais qualidade, né? isso acaba sendo muito legal também tá rolando promoção de smartphone Android se você não gosta de smartphone da Apple se você não é acostumado a utilizar o sistema operacional da Apple se você não gosta de utilizar o sistema da Apple também tem boas promoções de smartphone Android eu vou deixar os links aí dos iPhones na descrição mas se você tá buscando um Android também pessoal, custo-benefício pra não precisar gastar tanto, investir tanto em ter um bom smartphone acessem os links aí embaixo eu separei tudo pra vocês, tá bom? deixa aquele like, se inscreve no canal se você nem compartilha esse vídeo com alguém da sua família com algum amigo aí joga no grupo do WhatsApp alguém que tá precisando comprar um smartphone pra poder dar uma conferida lista bem legal link tudo aí na descrição acessa, dá aquela conferida e se você garantir um smartphone volta aqui depois e conta pra gente, tá bom? valeu e até o próximo vídeo aqui do canal